José está dentro de casa e ele não quer mais voltar para o campo, ele não quer mais conviver com seus irmãos. Pergunte para mim por quê? Por quê? Pergunte por quê? Por quê? Ele está ferido, ele está machucado, ele está decepcionado. E a atitude de José é se isolar dentro de casa. E sabe qual o versículo que provo que eu estou dizendo? Versículo 13, olha o que que Jacó vai dizer para José. José, não apascentar os teus irmãos junto de Siquém, venha, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, eis minha filha, ora, vai e vê como estão teus irmãos, como está o meu banho, e traz-me resposta. Em outras palavras, Jacó estava dizendo assim para José, José, teus irmãos estão apascentando? O que você está fazendo dentro de casa? Teus irmãos estão lá cuidando de ovelha? Tua missão não é sair para olhar e trazer respostas para mim, de como os seus irmãos estão cuidando dos meus negócios? Vá e traga resposta. Só que José está isolado dentro de casa. Porque ele está ferido. Porque ele não consegue mais conviver com os irmãos. Ele está tão decepcionado que ele se isola. Ele fica preso dentro de casa. Olhe para cá, por favor. Talvez as afrontas estão fazendo você se isolar. Talvez as decepções estão fazendo você se isolar. Talvez os problemas que você teve com os seus irmãos estão fazendo você se isolar. Talvez as decepções que você teve com o líder. Alguém que não conseguiu superar as suas expectativas. Está fazendo você se isolar. Você sair no meio dos seus irmãos. Talvez você está tão amadoado com a gente aqui dentro que está dizendo Eu vou ficar preso dentro de casa. Eu não quero mais ir para o campo. Eu não quero mais ficar no meio desses irmãos. Porque eu estou machucado. Eu estou ferido. E eu preciso me isolar. Só que o texto vai dizer que o pai vai mandar José para o campo. José está ferido. Mas o pai está dizendo José levanta e vai para o campo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém que está isolado e não está querendo mais conviver com os seus irmãos? Levanta, sai desse quarto e vai para o campo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém que está oprimido, deixando sobrado e dizendo Eu não quero mais conviver. É muita luta, é muita picuinha. Deus está dizendo levanta e vai para o campo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém que está ferido, machucado e dizendo Eu vou me isolar. Vou dizer qual, vou desaparecer da vida. Vou mudar, vou sair de rua. Vou sair de casa. Vou para outro lugar. Levanta e vai para o campo. Sabe qual é a atitude de José? Ele vai dizer, eis, me aqui. No 3, você diga, eis, me aqui. Está forte, diga, eis, me aqui. Vamos para cá. Como o José diz, eis, me aqui. Ele não está dizendo simplesmente por vontade. É só ter uma sensibilidade no texto que você tem. Ele faz isso porque ele obedece o Pai. Ele não quer estar no campo. Ele está abadoado com os irmãos, porque os irmãos, quando vê José, faz piadinha com ele. Fala mal dele. Lá vem o sonhador. Lá vem aquele que quer ser maior do que todos entre nós. Ele não quer conviver. Mas ele está ali e ele vai até o campo para obedecer a vontade do Pai. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós nessa noite? Sabe o que Deus está falando com você? Ainda que não seja pela tua vontade, levanta e vai para o campo. Levanta e obedece a voz do teu Pai. Porque as suas mágoas não podem te afastar dos seus irmãos. As suas decepções não podem te afastar dos seus irmãos. Levanta e vai para o campo. Você não tem vontade, mas vai fazer provediência. Você nem queria estar aqui, mas está aqui porque o Pai está mandando. Você não quer mais cantar, mas o Pai está mandando cantar. Você não quer mais dançar, mas o Pai está mandando dançar. Você não quer mais conviver ao mesmo dos irmãos. Mas o Pai está dizendo, levanta dessa situação. Vai para o campo, porque eu te quero trabalhando. Você não quer mais pregar. Você está cansado, está desanimado, está triste, está decepcionado. Entrou aqui, está batido, está sem força. Mas Deus está dizendo, faça a minha vontade. Ainda que não seja pela tua, mas que seja pela vontade de Deus. Ele é para para combinar a sala. Só quem está recebendo essa palavra, dá um grito de glória a Deus aqui. Eu vou terminar agora e vou entregar para o vosso líder. Olha para cá. José chega no campo. A atitude dos irmãos não é diferente. A atitude de gente que não tem inveja. A atitude de gente que não quer ver o bem. A atitude de gente que quer ver o mal de José. Vai pegar José. Vão conspirar a morte de José. Vão pegar o homem. E vão lançá-lo dentro de uma cova. Mas, pelo amor de Deus, não perca isso aqui. Quase implica a sua atenção nesse final. José é lançado na cova. Vão pegar a túnica colorida de José. Vão sujá-la de sangue. E vão entregá-la para a cova. Para quê? Para dizer. Para falar para o pai. Que José havia sido pego por uma becha-feira. Ou seja, para enganar o pai. Quando, na verdade, José não havia sido morto. Ele estava na cova. Mas os irmãos de José fizeram isso para enganar o pai. Sujaram. Sujaram. A túnica de sangue. E sabe o que eu percebo aqui? O diabo não conseguiu matar José. Porque José era a propósito de Deus. Quando o diabo não consegue te matar. Ele suja a sua túnica. Vou repetir. Quando o diabo não consegue te matar. Ele tenta sujar a sua túnica. Ele quer sujar a tua túnica para que você não cante mais. Ele quer sujar a tua túnica para que você não se levante mais. Ele quer sujar a tua túnica e, de repente, dizer coisas que você não fez. Para que você não se levante mais. Ele quer sujar a tua túnica porque ele quer afundar você na igreja. Ele quer sujar a tua túnica porque ele quer te tirar da presença de Deus. Ele quer sujar a tua túnica porque ele quer arrancar você do propósito de Deus. Mas olha para cá. Todo mundo sabe que a túnica foi roubada. Todo mundo sabe que a túnica foi rasgada. Todo mundo sabe que a túnica foi pega pelos seus irmãos. Mas José chegou até governador do Egito. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que ainda que rasguem a túnica da terra. Tem uma túnica no céu que ninguém vai rasgar. Porque antes de você ser marcado na terra, você foi marcado no céu.